E uma coisa. Olá, Bruno Nogueira. Estamos no directo do Bruno Nogueira. Olá, é para ti. E olha que estou com uma moca desta cola há horas. Dói, não dói? Sim, fazer um programa de televisão com esta moca. E ainda por cima, com estes dois convidados, não sei se conheces. Olha, neste, querido. Quem é o outro? O outro é um homem porque eu sou profundamente apaixonada. É o Tiago Rodrigues. Ah, não estou a ver quem é. Mas eu faço o quê? Já ouvi-te falar do Pessoa? Do Pessoa? Aquele senhor que era um poeta. Sim. Estás a ver? Ele ganhou o prémio dele. Mas porquê? Mas a que propósito? Mas a que propósito? Eu também estou um bocadinho surpreendido porque não sabia que o GL ia participar em directo. Palmas pela primeira vez nos directos do Bruno Nogueira. Quebrelo. Um beijinho para estes dois queridos. Beijinhos. Para estes dois deles. Sim. Olha, desculpem lá não estarem esta noite, mas vim aqui fazer companhias. Oh, Nuno, estás muito melhor acompanhado. Mentira. À tua direita, à tua esquerda. Espera aí, não sei bem que isto está ao contrário, não está? Sim, sim. Eu queria dizer todas as pessoas, menos o teatro. Olha, eu estive a ver um bocadinho de mena a fazer de mim e de Inês Lopes. Eu devo dizer uma coisa. Eu aquele Marcle, eu fazia aquele Marcle. Absolutamente. Fazíamos todos, Bruno. Fazíamos todos. Inês, manda aí um beijinho, Sérgio. Fazíamos todos, não é? Como é que é? Está ali ao fundo. É a própria do Marcle. É a própria do Marcle. Sem barba, sem barba. Maravilha. Fazia muito fácil também. Fazia muito fácil, sim. Pronto, muito bem. E até a mim me fazia. Com o teu olho, percebes? Sim, percebes. Olha, Bruno, queres dizer alguma coisa só antes de eu deixar de mim? Não, não, eu concordo com o Bruno completamente e acho que também fazia, este Nogueira aqui do lado esquerdo também fazia facilmente. Então vamos a isso. Queres bem de olho azul, meu. Vamos combinar isto, ouve lá. Sabe o que é assim? É que estás a falar de um bocadinho que não está a fazer. Eu acho que é uma questão de se calhar apareceres lá em casa com umas lentes. Bora. Está bem? Eu levo bailes. Vamos beber um bailes, comer uns amiguinhos. Pizangambum. Pizangambum? É para deixar... Ou então safaricola. Safaricola, meu. Oh, Tiago... Acho que nós os dois somos mais safaricola, parece-me. Oh, Tiago, Tiago, tu se calhar ficas mais a ver. Se houver pizangambum, fico a ver. Está bem, ok. Que maravilha. Ia ler textos, ia ler peças para lá para o Tiago. Estás a ver? Ficas dali ao lado. Vamos falar... Olha, temos que falar com o Tiago justamente para ver se... eles nos metem a fazer o alto da picha. É fácil. Oh, Tiago, eu tinha uma proposta. Nós temos uma peça muito boa. Ah, sim. Sérgio, vai, vai, diz. Sim, vamos fazer este pitch aqui em direto. Olha a distância social. Espera aí, eu venho para aqui. Eu queria fazer um pitch. Portanto, o alto da picha, não é? Gelo, diga. Olá. O que é que queria propor ao Teatro Nacional de Dona Maria II? É assim, eu sei que o Tiago está à frente do Teatro Nacional, não é? Certo. Pois. Oh, Tiago, eu tenho uma peça. Eu ainda só tenho um título provisório. É o título? Out da picha. Out da picha. Out da picha. Já tem protagonista. Exato. Se calhar, não sei se pode dizer a esta hora. Estou-me querendo apontar tudo em casa. Agora já dissemos três vezes. Já pode, já disse. Ah, ok. Oh, Tiago, é-se uma peça passada no antigamente, não é? Há muito, há um enredo, o enredo a densas. Eu não posso também estar aqui a dizer muito. Claro. Por causa da hora. E também não queria estar a desvendar, porque eu sinto que a peça ganha mais se for vista, percebes? Se não for já a desvendar. Mas há ação. Muita. Há toque, que é uma coisa que se calhar temos que esperar por 2021. Há toque, há toque, Tiago. Há muito toque. Para que público-alvo? Eu vejo isto muito atravessado. Eu vejo desde a senhora mais velha até uns 12, 14 anos. Vejo toda a gente a consumir isto. Porque é didático, por um lado. Claro. Vai buscar-o antigamente. Eu sei que também o teatro nacional tem essa tradição dos clássicos. É uma relação forte com o património e com o repertório total, sim. Claro. E com o repertório também de autores portugueses. Sim. Me parece, Tiago. É uma releitura do Gil Vicente, não é? É uma releitura. É uma releitura do Gil Vicente, ou seja, o que eu sinto é, se o Gil Vicente estivesse vivo, era muito por aqui que ele iria. Já é elenco? Já é elenco? E o Nisse? E o Rui de Carvalho? Que aliás já aceitou. A Eunice tem lá um papel muito importante. Escuta, a Eunice era capaz de aceitar. Não, eu já falei com a Eunice. Já está a falar. Já falamos com ela no live. Já está a palavrar. Já está a palavrar. A Eunice vai fazer o alto da picha. Como é vida? Tiago, agora é assim. Como deve calcular, Tiago, há outros teatros na cidade. Eu quero dar-lhe a oportunidade. Tiago, é consigo. Ouça, ouça, Gel, a questão é, eu acho que era um ótimo espetáculo de Natal para o Teatro Nacional de Ana Marisa. Olha. Ah, de Natal era para o Brasil. Eu via isto, eu via isto, sim, eu via isto a começar mais ou menos a 12 de Dezembro e a fazermos lá a noite de Natal. Na noite de Natal, então, haver um especial mais interativo com o público, não é? Mais interativo, o alto da picha mais interativo. O alto da picha mais, mas com muita... Talvez entrar em bailarinos em... Olha. Tiago, o que é que lhe parece? Tiago, eu também sinto que agora apanhei eu aqui um bocadinho de comida, não quero estar agora aqui a... Eu sinto-me mal em estar a pedir algum tempo para pensar, mas... Eu também me sinto mal que peça. Se me desse só até amanhã, com certeza que lhe dou uma resposta, Gel. Eu vou só dizer que é provável que de hoje para amanhã mais dois ou três teatros recebam este texto. Mas eu vou aguardar a resposta. Compreendo perfeitamente, vou arriscar. Ok. Está bem. Obrigada, Tiago. Nuno, queres deixar alguma... Temos alto da picha, pá, eu acho que... Já estive a pensar no meu papel. Nuno, estou a contar contigo. Lembras-te que tínhamos a ideia de tu teres um cenário que tinhas duas lareiras? Uma lareira mais baixa e uma lareira mais alta. E eu queria fazer de lareira alta. Tinha pensado nisso. Mas pensa nisso. Se calhar o João Dido fazia de lareira baixa. Acho que a escolha é perfeita. Bruno, Bruno Gueira, deixa-me só dizer-te aqui uma coisinha, que é o seguinte. Eu sei que tu odeias essas coisas e odeias que se sirem a mexas, mas deixa-me só dizer isto. Eu acho que estou assim, mas é da moca da cola, aviso. Pois, pois. Eu sei que à partida vocês acabam é um até já amanhã do bicho, destes diretos. E eu nunca estivei no direto, não era por vergonha, era porque de facto não tinha muito a acrescentar ao grupo fantástico que tu juntaste. Deixa-me só dizer isto. Se há altura em que se mostrou que o humor salva, foi esta porra que tu fizeste. E portanto, em nome de muita gente, que não são só estes 65 mil que estão cá hoje, e muitos que estão a acompanhar aqui isto na televisão, muita, muita gente que passava os seus dias a querer que se fossem 11 da noite para te ver a ti e esta malta que tu juntaste. Portanto, em nome de quem também trabalha nisto, ou pelo menos tenta aprender contigo, muito obrigada por isto que tu fizeste, porque não é muita gente que sem receber um tostão, sem ceder a patrocínios para isto que tu fizeste. Sei que não gostas disto, mas obrigada Bruno Nogueira e agora está dito. Não se faz, não se faz. Está bem? Falta lá o palco para o Bruno Nogueira. Beijinho. Muito amado. Obrigada.